Lhe parecia que o carro estava armadilhado, foi isso mesmo que aconteceu? Explique-nos, o seu carro estava aqui estacionado? Eu sou uma pessoa que quero explicar a todo mundo, principalmente a que está nesta antena. Tenho trabalhado muito, sabe? Ando cá cansado. Mas diga-me uma coisa, quando chegou hoje de manhã aqui ao seu carro, percebeu o quê? Desculpe, o fundamento é o seguinte, as pessoas que deixam de perseguir-me, percebe? Há muita perseguição, loucura, aqui em Micello, muita loucura, pessoas são capazes de fazer o arco da velha. Mas o senhor hoje o que é que aconteceu? Virou-me nas costas a Jesus, percebe? Mas o que é que aconteceu ao seu carro hoje? Porquê é que chamam os bombeiros? Chamei os bombeiros porque eu, ontem, minha mãezinha, sonhou, quer que ela está sempre ligada a mim, durante a noite estava acordado, tive a noite toda acordada, acordado, e aí então a minha mãezinha disse Fernando, senhora, cuidado com a bomba, comprar uma bomba, a senhora. E eu ouvi, para perceber. E porquê é que achou que o seu carro... Outras linhas, tudo o carro, está o melhor encontro, deste mesmo que expliquei. Mas explique-me porquê é que achou que o seu carro tinha uma bomba, hoje, quando aqui chegou? Porque liguei, naquele momento estava ligado a uma rede de rádio, não é? Não precisa dizer qual, estava aí a música e o relógio e o sinal do ouvido, estava-me a pressionar a mandar-me sair do carro urgentemente, e eu a associei. A minha mãe disse a bomba, o meu filho deu-me sinal, e assim a vida complicou-se para mim, porque saltei logo do carro e fiquei aflito, e antes tinha visto debaixo do carro também qualquer coisa estranha no carro, não sei se aquilo é ligado. Muito obrigada, são então as explicações deste condutor. Muito obrigado, muito obrigado.